Pela Sagrada Ordenação, alguns fiéis são instituídos em nome de Cristo e recebem o dom do Espírito Santo para apacentarem a Igreja pela Palavra e pela Graça de Deus. No último sábado, dia 25 de abril, a Diocese de Petrópolis viveu um momento muito especial com a ordenação diaconal de quatro seminaristas, Gustavo Passos de Oliveira, Janderson Ferreira de Souza, Leonardo Santos da Silva e Rafael Augusto Linhares Pinto. A celebração eucarística foi presidida pelo bispo diocesano Dom Gregório Paixão na Catedral São Pedro de Alcântara, em Petrópolis. Antes do início da celebração, o bispo diocesano Dom Gregório Paixão falou de sua alegria em ordenar mais quatro diáconos para a Igreja, no dia em que a Diocese celebra os 67 anos da posse de Dom Manuel Pedro da Cunha Sintra, como primeiro bispo da Diocese de Petrópolis, ocorrida em missa na Catedral de São Pedro de Alcântara. Isso pra mim é uma grande alegria, né? Afinal de contas nós estamos entregando para a Igreja e para o mundo quatro novos diáconos. É uma bênção porque são servidores, são homens que se colocam à disposição de Jesus Cristo para levar a sua palavra, para enriquecer o mundo através do serviço caritativo e de um modo especial para caminhar junto com o povo de Deus, sendo um exemplo. Essa data é memorável. Nós entramos nesta mesma Igreja que Dom Manuel entrou, com a mesma alegria daqueles cristãos primeiros da Diocese de Petrópolis, para que nós possamos continuar essa história que tem 67 anos enquanto Diocese, mas que é fruto de um amor muito anterior, muito original, de homens e mulheres que construíram o que hoje para nós é uma pérola, é uma grande graça, que é a Diocese de Petrópolis. Então, hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria, hoje é dia pascal, hoje é dia em que nós celebramos o Senhor, agradecendo a intercessão da sempre Virgem Maria, Nossa Senhora do Amor Divino, e dando à Igreja essa graça que o Senhor mesmo nos deu, esses novos quatro diáconos. E assim, Dom Gregório Paixão entrou na Catedral acompanhado do reitor do Seminário de Ocesano, Monsenhor José Maria Pereira, e dos quatro candidatos ao diaconato, para um instante de silêncio e oração diante de Jesus Eucarístico, presente no Sacrálio. Aplausos 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 O candidato ao diaconato, Janderson Ferreira Souza, emocionado, falou de sua alegria em responder, sim, ao chamado do Senhor. É uma alegria muito grande corresponder ao chamado do Senhor, né? O coração, com certeza, está muito emocionado, e ao mesmo tempo feliz, porque é Cristo que chama cada um de nós a responder e dar o sim a Ele a todos os dias, principalmente nesse momento, onde iremos consagrar toda a nossa vida a nosso Senhor. É um momento muito especial para mim, para a vida dos meus irmãos, e queremos ofertar, junto com todo o povo de Deus, a nossa vida, porque em resposta a esse amor que Deus nos dá, como responder, como entregar, se não a própria vida como resposta, porque encontramos nele o tesouro da nossa vida, a resposta fundamental que cada homem, cada pessoa humana procura. Nele está o nosso porto seguro, o nosso tesouro. Por isso, eu digo sim, por isso, meus irmãos também dizem sim a nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Santa Mãe Igreja. No grau inferior da hierarquia estão os diáconos, os quais foram impostas às mãos, não em vista do sacerdócio, mas do serviço. Para a ordenação no diaconato, só o bispo é quem impõe as mãos, significando com isso, que o diácono está especialmente ligado ao bispo, nos encargos próprios de sua diaconia. Os diáconos participam de um modo especial na missão e na graça de Cristo. O sacramento da ordem marca-os com um selo, caráter que ninguém pode fazer desaparecer e que os configura com Cristo que se fez diácono, isto é, o servo de todos. Entre outros serviços pertence aos diáconos, assistir o bispo e os sacerdotes na celebração dos divinos mistérios, sobretudo da Eucaristia, distribuí-la, assistir ao matrimônio e abençoá-lo, proclamar o evangelho e pregar, presidir aos funerais e consagrar-se aos diversos serviços da caridade. Com efeito, por meio dos seus apóstolos, Cristo, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, tornou os bispos, que são sucessores daqueles, participantes da sua consagração e missão, e estes transmitiram legitimamente na igreja, o monos do seu ministério, em grau diverso a diversos sujeitos. Assim, o ministério eclesiástico, instituído por Deus, é exercido em ordens diversas por aqueles que desde a antiguidade são chamados bispos, presbíteros e diáconos. Em sua homilia, Dom Gregório chamava a atenção da missão que os candidatos estavam abraçando e afirmava. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, esses quatro seminaristas, esses quatro filhos da igreja, vão colaborar comigo e com os padres da nossa diocese, para que assim, eles possam nos ajudar no serviço da palavra, no serviço do altar e no serviço da caridade. Mas, não apenas trabalharão nisso no diaconato, mas durante toda a vida, mostrando que esse serviço, agora assumido de uma forma ainda mais oficial, não é para o bem pessoal de cada um, nem pela elevação daquilo que hoje eles recebem de Deus, mas, principalmente, para o bem do povo de Deus. Ora, queridos Gustavo, Rafael, Janesson e Leonardo, vocês se alegrem, porque vocês vão poder colaborar no altar, pela beleza do sacrifício que será feito pelos pais, e vocês também serão distribuidores da partícula que salva, que alimenta e que dá vida. Sabendo que, antes de mais nada, vocês já convidaram o governo da vida, vocês já tomaram dessa palavra que alimenta e que transforma. Assim, o evangelho que vocês vão proclamar, deve ser, antes de mais nada, a consequência daquilo que vocês já lêem e já estão vivendo dessa mesma palavra. Tem grande importância, dentro da celebração da ordenação, os ritos preparatórios, isto é, a apresentação do eleito ou a eleição dos candidatos. Berenice, Senhor Pai, a Santa Mãe Igreja, pede que ordenes a função de Diáconos, estes nossos irmãos. Pode dizer-lhes que eles são dignos deste ministério? Tem interrogado o povo de Deus, e ouvindo os responsáveis, do testemunho que foram considerados dignos. A homilia, a promessa dos eleitos e a súplica litânica, principalmente os ritos explicativos, diversos para cada ordem, através dos quais se indicam as funções entregues pela imposição das mãos e a invocação do Espírito Santo. E a providência a mim e a meus assessores... E a providência a mim e a meus assessores... A ordenação deve celebrar-se dentro da missa, na qual os fiéis, sobretudo no domingo, participam ativamente do mesmo altar a que preside o bispo rodeado de seu presbitério e dos ministros. Deste modo, se unem a principal manifestação da Igreja e a colação das sagradas ordens com o sacrifício eucarístico, fonte e vértice de toda a vida cristã. Ao final da celebração, o neodiácono Janderson Ferreira Souza, em nome de seus irmãos no diaconato, agradeceu aos presentes e encerrou o agradecimento, convidando a todos que fizessem junto com eles a consagração à Nossa Senhora e afirmou, a nossa vocação é um grande milagre de Nossa Senhora. A Nossa Senhora, pelo carinho até, por termos acompanhado sempre, o nosso diaconato é um milagre de Nossa Senhora. E, por isso, fechamos este momento cantando a consagração à Nossa Senhora. A Nossa Senhora é um milagre de Nossa Senhora. A Nossa Senhora é um milagre de Nossa Senhora. A Nossa Senhora é um milagre de Nossa Senhora. A Nossa Senhora é um milagre de Nossa Senhora. A Nossa Senhora é um milagre de Nossa Senhora. A nossa Senhora é um milagre de Nossa Senhora. A nossa Senhora é um milagre de Nossa Senhora. A nossa Senhora é um milagre de Nossa Senhora. A nossa Senhora é um milagre de Nossa Senhora. A nossa Senhora é um milagre de Nossa Senhora. A nossa Senhora é um milagre de Nossa Senhora. O que é isso?